Eu tinha essas fotos no meu telefone, e meu telefone foi roubado no clube. A gente estava de férias e tal. Depois que eu voltei à escola, eu cheguei e foi todo mundo olhando para mim quando eu entrei. Todo mundo rindo. Tinha uns engraçadinhos que ficavam falando alto para me escutar, para me atingir. Eu não ia conseguir. Eu achava que eu não ia conseguir. Imagina para uma mãe de uma menina saber que as fotos dela estão expostas para toda a cidade. Uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. E aí eu fiz sobre cyberbullying sexting. Porque era uma coisa que estava acontecendo na minha cidade. Assim que aconteceu, depois que eu voltei para a escola, né, a gente se encontrou, ela só me abraçou. Ela me abraçou, não falou nada. Então eu falei. Estou lá. Vem! Amém.